Salve, salve, guys! Estamos na invasão de mais uma Game House dos times de League of Legends. Na verdade, a Dexterity também tem outros times, mas agora nós vamos entrar aqui pra conversar com essa equipe. Vamos ver aqui quem que me atende aqui. Quem é? É o Gordox. Oh! Oh! Olha aqui, esse foi o rapaz aqui que causou literalmente aí contra a equipe do J.O.B. Piolho, né? Veio lá da Bahia, comendo muito no Sao Ibraza lá. Bastante. O que que tá achando aqui de São Paulo? Achei um pouco pior do que Salvador. Oh, louco, bicho! Quem sabe fala ao vivo! Que calor dá pra suportar? Aqui tá pior. Tá pior do que na Bahia? Mentira! Lá tem água. Vamos apresentar a casa aí pra mim? Olha que bonito aqui, já vem entrando, já vem entrando. Olha que maravilha. Chegamos na sala, o que que temos aqui? Diversos computadores aqui, a sala que a gente joga, que a gente treina, que a gente estuda o jogo e que se diverte também. Se diverte também, né? Mais do que tudo. Olha só que maravilha. Olha o português aqui, olha... Puxa, tudo bem com você, meu querido? Sim. Não, fala com o seu tá aqui bonitinho, né? Digo o quê? Digo o quê? Ai, tô de farol aceso, sério, não aguento português, cara. Que maravilha, né? O que que você tá fazendo aí, Aginho? Um dos caras mais, podemos assim dizer, antigos do cenário competitivo. Ou eu tô mentindo? Não, nunca. Você nunca mente, Gordox. Ai, meu Deus do céu, o cara não tá aguentando, o cara não tá vindo. O Anjir, que já tá com quase 48 anos de idade, né? Mas é realcendo uma aparência aqui de 23, um dos suportes mais antigos. Ali o PRZO também, não vou atrapalhar. Quem jogou esse aí, Tibia? Resetir. O quê? Resetir. É... Caralho, olha... O quê? Você já jogou esse negócio aí? É Resetir. É o quê? É o que? É o japonês. É sério? Então eu acho que é melhor a gente não mostrar as furentas. Essa aqui é a sala de treinamento de vocês, certo, Piolho? Uhum. Agora, vamos ao que interessa, né? Conhecer a bagunça do quarto de vocês. Pode ser? Pode ser. Pode ser mesmo? Pode. Então vamos lá. Olha, por favor, esconda os brinquedos do Anjinho. O que que é isso aqui? Olha que bonitinho. Tem um lobby antes do banheiro. Tem um espelhinho bonitinho ali onde você se produz. Cara, então chegamos no primeiro quarto, certo, Piolho? Esse quarto aqui, com uma ótima estrutura. Não vou mentir, que esse daqui é maior que o meu quarto. Não tô brincando, cara. Tem parede e teto. Tem parede e teto, tem tudo, né? Uma luz maravilhosa, bonita. Cara, e... Vocês estão aqui com o tempo, antes de mais nada? Eu acho que eu tô aqui... Foi três dias antes do primeiro jogo. Um meizinho? É, mais ou menos. Que maravilha, ó. Apartamento com três quartos, né? Pra que que serve... Esse negócio aqui? É terapêutico? É um puff terapêutico? É um puff. Senta aí, é gostoso. Senta aí, segura aqui pra mim. Deixa eu dar uma sentada. Como você tá se sentindo sentado nesse puff? Ah, é muito bom sentar no mesmo lugar que o Anjinho senta, cara. Não tenho sombra de dúvida. Não tenho... Não tenho... Nem até perdi as palavras. Quer sentar onde o Anjinho senta? Quero sentar aqui onde o Anjinho senta. E esse quarto é de quem, senhor apresentador? Esse quarto é do nosso coach Preston e do PRZO, quando ele vem dormir aqui. Então, os mais dois cabeças, podemos assim dizer, né? Os caras que, tipo, mais arquitetam as paradas do time, é isso? Na verdade, eu que arquiteto tudo. Você? Eu, sozinho, arquiteto tudo. Não queria dizer, mas... Então, aqui é o Preston e o quarto do PRZO, certo? Maravilha. E agora sim, chegamos no quarto do Anjinho. Só não passa uma luz negra aqui, não, que... Esse aqui é o quarto do perigo. Aham. Tinha até uma luz vermelha, assim, pra dar o clima de tirão. Tinha até a luzinha vermelha. E o que ajuda, cara, é você estar entrando no mesmo ambiente, né? Numa game house. Você que sempre teve várias equipes, tipo, 5, 6 do Brasil. Agora você tem a oportunidade de pegar e se juntar no Tier 1, literalmente. Tá numa game house com uma estrutura como essa, com a Riot apoiando financeiramente também. O que muda pra você? É, pra mim era bem difícil eu, tipo, largar os estudos pra focar em jogar. Porque na minha cabeça isso não funcionaria, entendeu? Agora, sei lá, ficou bem mais simples esse ano e tô mais confortável mesmo. Chegou um momento que eu adoro, das game houses. Eu quero conhecer a cozinha. Vamos lá. Tem coragem de me levar lá? Depende, tem como amarrar você antes, alguma coisa. Eu vou bater nesse baiano. Chegamos no local que eu tanto queria. Chegamos na cozinha e encontramos uma super pessoa aqui, uma figuraça aqui. E o que você tá perguntando aí pro almoço? Eu tô fazendo arroz. Deixa eu desligar a panela aqui. Eu tô fazendo arroz, vou fazer salada e vou ver se tem alguma coisa pra eu fazer estrogonofe. Tem bastante frango. Estrogonofe? Estrogonofe tá aprovado, Pior? Tá aprovado. Vou comer esse estrogonofe, hein? Se quiser também dos Qtuts aqui. Olha, o que que é isso? Meu Deus, olha isso aqui. Que maravilha, cara. Que beleza. O que que é isso aqui? Esse panetônico aqui tá só de enfeite, né? Panetônico com leite condensado dentro. Mentira. Posso abrir a geladeira aqui? Mesmo que você falasse que não ia abrir a geladeira, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha o tanto de carne que tem aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, você pode ver que aqui tem um whey protein com manga pro piolho, né? Salame, feijão. Abarrotado aqui a geladeira. Olha, eu acho que eu não vou sair daqui, cara. Isso aí, gente. Aqui a gente vai finalizar a nossa visita à fantástica Dex House, lá de grandes figuras como Anjinho, português, Mickey Mouse. E é isso mesmo. Por favor, favorite, curta, compartilha o vídeo e comente aí sua opinião. E como todo mundo aqui é muito gente boa. Muito obrigado. Pode ir. Não tem vergonha de aparecer, não? Eu não, faço questão nenhuma. Ainda fica assim, ó. Ainda passa a pose, né? Ainda passa a pose. Já joga o cabelo. O cabelo. A gente fica... Assim, é a primeira. Todo lugar que eu vou, ninguém quer aparecer aqui na cunça e falar. Eu não. Eu faço assim, eu faço cara de Henrique. O cabelo tá bom, gostei. Olha só, tá bem cuidado, hein? Tem que ser... Opa, tu tá com um batonzinho, brinquim, de esmeralda. Olha, meu Deus do céu. Era de rica, ó. Ai, cara, que... Game House chique é outra coisa, né, cara? Sim.